Oi gente, eu sou o Marcos Cavalante, eu sou profissional aqui no estúdio Andréa Cosmo e eu fui convidado pela Nova Muriel Cosmético para testarmos o novo produto deles, o Bambuliz. E para me ajudar aqui, estou aqui com a nossa modelo, a Leila. Olá, tudo bem gente? E é isso aí, vamos lá? Gente, agora vamos para o primeiro passo. Que é o shampoo. Uma coisa que eu gostei nesse shampoo é que ele tem a tecnologia Fill Pull, ou seja, ele tem uma baixa detergência que reduz o atrito entre os fios dos cabelos, assim já evitando frizz. Nós estamos passando o shampoo duas vezes nos cabelos. Eu gosto de fazer isso para ter certeza que os cabelos vão estar 100% limpos, sem nenhum resíduo de oleosidade, para a gente poder dar sequência no tratamento e o resultado ficar perfeito. Agora nós vamos retirar do excesso da água, para a gente entrar com o próximo passo. O próximo passo é a máscara mix. Nós vamos aplicar por toda a extensão dos cabelos. Vamos deixar ela agindo de 10 a 20 minutos. Uma dica que eu dou é desembaraçar os cabelos com a máscara, para uma melhor absorção dos nutrientes. É importante a gente enxaguar bem os cabelos, para não ficar nenhum resíduo dos produtos, para a gente conseguir continuar o tratamento. Eles pedem para a gente enxaguar com a água morna a fria. Então vamos dar sequência na água morna a fria. A gente vai agora tirar o excesso da água do cabelo com a toalha, para seguir para o próximo passo. O próximo passo é o condicionador selante. Eles pedem para a gente aplicar o produto, tanto a máscara quanto o condicionador, da raiz até as pontas. Então vamos lá fazer a aplicação. Agora nós estamos enxaguando os cabelos, enxaguando bem para tirar todo o resíduo do condicionador. Lembrando que nós estamos usando a água de morna a fria. Eles pedem para todos os passos nós usarmos a água de morna a fria. Partiu finalizar o cabelo? Agora nós vamos aplicar o finalizador leave-in, só algumas gotinhas. Eles pedem para a gente concentrar principalmente nas pontas dos cabelos. O leave-in, assim como toda a linha, ela é termoativada. Por isso a gente vai finalizar os cabelos com uma escova. Gente, finalizamos aqui os cabelos da Leila. Realmente diminuiu bem o frizz do cabelo dela. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que eles falam que no passo a passo, a gente tem que passar o produto da raiz até as pontas. E o cabelo não ficou pesado. Não ficou nada pesado. E a Leila, ela tem um cabelo que tem a raiz um pouco oleosa. Então isso eu achei muito bacana. E eu percebi que ele deu uma encorpada no cabelo dela, que ela tem os cabelos muito finos. Então ele deu uma encorpada e está com um movimento e com um brilho muito bacana. E aí Leila, você gostou do resultado? Eu amei, amei. Está super solto, leve. E o perfume, né? É um perfume maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu queria agradecer a Nova Muriel Cosméticos pelo convite. Fiquei muito honrado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo a todos e até a próxima. Uhul! Uuuh! Tchau!